Maltas de Pilão-Pilão Maltas de Pilão-Pilão Maltas de Pilão-Pilão E pilão, pilão, tá pila, pilão, pilão E pilão, pilão, tá coche, pilão, pilão E pilão, pilão, tá vente, pilão, pilão E pilão, pilão, tá vente, pilão, pilão Se bucré passa bom noite e camba Palmeira bar, junto com malta, pilão, pilão Se bucré passa bom noite e camba Palmeira bar, junto com malta, pilão, pilão E pilão, pilão, a palmeira, pilão, pilão É pilão, pilão, tá pila, pilão, pilão É pilão, pilão, pois o vinho, pilão, pilão É pilão, pilão, tá tente, pilão, pilão Se bucre, pão corte e cabelo Pássalo a minha irmisa, junta puma altas, pilão, pilão Se bucre, pão corte e cabelo Pássalo a minha irmisa, junta puma altas, pilão, pilão É pilão, pilão, né irmisa, pilão, pilão É pilão, pilão, cujo e Herminio, pilão, pilão É pilão, pilão, cujo e Michel, pilão, pilão É pilão, pilão, cujo e Manuel, pilão, pilão Se bucre, mata bom porco puma xintioc, segura Jovi fêmeas, pilão, pilão Sibu cremata, bom porco, poupa, pucin, choc, sabura, joditem e espilon, pilon Epilon, pilon, pucsandra, pilon, pilon, epilon, poupaula, pilon, pilon, epilon, pucina, pilon, epilon, pucina, pilon, pucina, pilon, pucina, pilon, pilon Evo, 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 e Minha mãe morre de desespero Minha mãe morre de carastia Deixam-me insona o mundo Deixam sarar o mandioca Deixam quinta de batata Tapa a cabareta da que está no vaso Meu proprietário também Minha madrinha Te negocio e perdão Minha madrinha Te negocio e perdão E Flava Filho de um te negocio e perdão E Flava Filho de um te negocio e perdão Coitificou por o tamborão Minha madrinha está com o cargo na caçamento Coitificou por o tamborão Minha madrinha está com o cargo na caçamento e respondeu Coitificou por o tamborão Coitificou por o tamborão Coitificou por o tamborão Para o tamborão Coitificou por o tamborão william ser isto E-Liá se ressecou por o tamborão E-Liá Que eu nunca dança Coitificou por o tamborão Coitificou por o tamborão E-Liá Consejo minha madrinha Minha madrinha, minha madrinha Consejo minha madrinha Minha madrinha, minha madrinha Consejo minha madrinha Minha madrinha, minha madrinha Deixa um sarado, uma de oca Deixa um quinta de batata Tá pagando a renda na Caetano Vaz Minha madrinha, minha madrinha Tenho consejo peda-me Minha madrinha, minha madrinha Tenho consejo peda-me É pra barra, filho, tenho consejo bandal Quem quer te amo de a séria E a te aperta a curta de santa Quem quer te amo de a séria E a te aperta a curta de santa Se Deus te acrê Se Deus te acrê Se Deus te acrê Se Deus te acrê É isso mesmo Seirinha etera, pra Lisboa Pra trabalho de a minha vida Vai de litera, pra Lisboa Vamos ver buscar vida Me deixa um Lisboa Onde acusa Sou um mariado Minha família trabalha na obra Carega, maçã, cimento Família trabalha na obra Carega, saco, cimento Hoje ali, mas vida é cansado Tá trabalhando na obra Vida é cansado Sou para a minha vida Vida é cansado Sou para a minha vida Sou para a minha vida Mãe que flau, mãe que flau A costa pandau Seirinha etera, pra Lisboa Pra trabalho de a minha vida Vai de litera, pra Lisboa Vamos ver buscar vida Me deixa um Lisboa Onde acusa Sou um mariado Minha família trabalha na obra Carega, maçã, cimento Família trabalha na obra Carega, saco, cimento Hoje ali, mas vida é cansado Tá trabalhando na obra Vida é cansado Só trabalha Vida é cansado Só trabalha Vida é cansado Vida é cansado Vida é cansado Vida é cansado Menina preta bonita Vida é cansado Vida é cansado Menina preta bonita Vida é cansado Vida é cansado Vida é cansado Vida é cansado Poupa-se, poupa-nupasado, pule sumarado, pule espetanha de son Chidocam kanokane kapioca, na me di mandioca, buka mustangunde bu loka Chidocam kanokane kapioca, na me di mandioca, buka mustangunde bu loka Nya coração sta partido, nya caminho eloji, manca esperança na bonha pretina Nya coração sta partido, nya caminho eloji, manca esperança na bonha pretina Paguna chada te bupom Menina preta bonita, desque nojabo, buka minha coração Menina preta bonita, desque nojabo, buka minha coração Poupa-se, poupa no passado, bule sumarado, pule espetanha de son Poupa-se, poupa no passado, pule sumarado, pule espetanha de son Chidocam kanokane kapioca, na me di mandioca, buka mustangunde bu loka Chidocam kanokane kapioca, na me di mandioca, buka mustangunde bu loka Nya coração sta partido, nya caminho eloji, manca esperança na bonha pretina Paguna chada te bupom Paguna chada te bupom Paguna chada Paguna chada te bupom Paguna chada Paguna chada te bupom 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 Daqui de Gil Daqui de Belmiro Daqui de Val Daqui de Nascor Daqui de Zidon Daqui de João Daqui de Edu Daqui de Jardim Daqui de Jardim Daqui de Belmiro Daqui de Gilberto Daqui de Val Daqui de Gu Daqui de Junca Daqui de Bruno Daqui de Rascua Daqui de Mandel Daqui de Tah Daqui de Pi Daqui de Baru Daqui de Jardim Daqui de Jardim Daqui de Deus Mas o menino é formosa Daqui de Jardim Daqui de Jardim Daqui de Jardim Daqui de Jardim Obrigado.